GW que tá lançando, ela rebola pra mim Ela esfrega a perereca, tipo o gênio do Aladim Então preste atenção, manovinha se revela Ela esfrega, esfrega ela, esfrega a perereca Ela esfrega, esfrega ela, caramba, que isso? Ela esfrega, esfrega ela, esfrega a perereca Ela esfrega, esfrega ela, esfrega a perereca Então vem no movimento que o Will vai te pegar Então vem no movimento, Rafinha vai te pegar E vai te papar, papar, papapá, papapá Vai te papar, papar, papapá, papapá Vai te papar, papar, papapá, papapá E vai te papar, papapá, papapá Pra todas as menas do baile que desce e se acaba Pra todas as menas do baile que desce e se acaba Mó nos joelhos, conserta na vara, vai, se conserta na vara Mó nos joelhos, conserta na vara, vai, se conserta na vara Mó nos joelhos, conserta na vara, vai, se conserta na vara Mó nos joelhos, conserta na vara, vai, se conserta na vara E aí, J. Will, seu canalha DJ Rafinha, né? Eu só conheço Desse jeito G.W. que tá lançando, ela rebola pra mim Pra esfrega perereca, tipo gênio do Aladim Então preste atenção, manovinha se revela Ela esfrega, esfrega, ela esfrega perereca Ela esfrega, esfrega, caramba, que isso? Então vem no movimento que o Will vai te pegar Então vem no movimento, Rafinha vai te pegar Mó nos joelhos, conserta na vara, vai, se conserta na vara E aí J Will, seu canalha, haha, DJ Rafinha né, esse eu conheço, desse jeito Aí é funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito